Na noite deste sábado, Caio Vitor Amorim Xavier, de 31 anos, morreu após ser baleado por uma equipe da Polícia Militar na Rua da Paz, bairro Areal da Floresta, zona sul de Porto Velho. O homem, segundo a ocorrência, estaria em uma bicicleta e com um revólver na mão quando foi visto por uma guarnição da Polícia Militar. Os militares disseram que ele não obedeceu a ordem de parada e ainda teria apontado a arma para eles que tiveram que revidar. Ferido, o homem ainda foi socorrido ao hospital na viatura policial, mas morreu no pronto-socorro do hospital João Paulo II. Os policiais disseram ainda na ocorrência que Caio havia tentado matar um homem de 41 anos minutos antes de ser baleado. O tiro teria pego no carro da outra vítima. As imagens são de Carlos Juliano e Michael Stork para o Jornalismo da RedeTV. As imagens são de Carlos Juliano e Michael Stork para o Jornalismo da RedeTV.